Eu nunca vou ser à toa, nunca vou decorar um texto desse, né? Ô, Wagner, e quando que entra o teatro na sua vida, cara? Porque eu conheço você a partir desse momento aí, do Cultura Bizarra. Aquele momento ali, pra mim, o Wagner nasce ali. Como é que surgiu isso? Como é que você... Então, o teatro foi bem interessante, porque eu tava saindo do ensino médio, aí eu tava terminando já o ensino médio, e eu falava, o que eu vou ter que fazer? Não ia ter nada, né, pra fazer. E aí, tem um amigo meu de infância, né, o Francisco Avelar, o Chiquinho, e ele tinha aulas de teatro, ele fazia vídeos, na verdade, ele fazia vídeos com um grupo, com um rapaz, que atuava no Lar Vicentino. Usava o espaço do Lar Vicentino pra fazer as filmagens. E tinha um grupo de teatro também que atuava lá, que era o Grupo Teatral Cervantes. E o grupo de filmagem era o Estúdio Seis Produções, que era o Antônio Tadeu. Você tava falando, vai passar um filme na minha cabeça, assim. É, vários filmes, né? Vários, vários filmes. Vários filmes. E aí, um dia, ele chegou, ele tava na rua, perguntando pra ele, eu tinha dado, a rua sempre tinha uma fábrica de frente da minha casa, e ela dava um break-out. Então, quando ligavam todas as máquinas, de uma máquina que ligava lá na fábrica que tinha de frente com a minha casa, ela dava um apagão na rua, inteiro. Aí até vim o carro, né? Pra poder, da Eletropaulo, da Eletropaulo, pra poder... Era fábrica de sapato ou não? Fábrica de calça. Era uma... A McLean, antiga McLean, né? Ficava na rua do Lar Vicentino mesmo, depois eles abriram uma nova filial na rua da onde eu morava. O Antônio Tertuliano. E a gente tava lá fora, ele passou e falou, você vem da onde? Eu falei assim, eu vim do Lar Vicentino. Eu falei, tá fazendo o quê? Eu falei assim, ah, tava com um grupo de teatro. Eu falei, pô, grupo de teatro. Aí ele me convenceu a ir lá, né? Pra poder participar. Vai lá um dia pra poder assistir. Eu falei, ah, tá, um dia pra sair que eu vou com você. Aí ele falou os ensaios, acho que era segunda, quarta e sexta. Aí eu falei, ah, tá bom, beleza. Passa um dia aí que eu vou, né? Se eu não... Mas eu ia estudar. Acho que eu me lembro que na época eu estudava à noite. Então não dava muito. A hora que eu passava, a hora que eu saía da escola, era o horário que eles já estavam indo embora. Como eu tava no finalzinho, no último ano, aí um dia, acho que saí mais cedo, acabei passando por lá. Aí eu entrei. Aí acabei assistindo uma apresentação. O Tadeu veio conversar comigo. Aí disse que tinha um vídeo, o que ele tava fazendo, se eu queria participar. Eu falei, nossa, mas eu não sei nem... Eu não sei nem atuar. Eu falei, não, não. Não, é muito fácil. Se você vem, a gente faz. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui assistir um dia uma filmagem, aí vi, achei interessante, né? Bem trash. Acho que ele tava iniciando a época dos filmes trash. E ele se enquadra nisso, né? Porque era bem trash mesmo. Tadeu. Eu lembro das duas faces da eletrônica. Da eletrônica. Sensacional. As duas faces da eletrônica é boa. Sensacional. Participei, participei de um episódio. Eu também. É, eu chamei. Será que ele tem isso ainda? Não sei. Era um filme. Não, era um filme. Era um longa-metragem, cara. Porra, nem que é um nome, velho. Não, sensacional. Não, sensacional. E era tudo gravado com uma câmera só, cara. Os efeitos especiais é que eram ótimos. Incrível, incrível. Nem o era dos livros. É, não, então, não era a intenção, mas acabava sendo... O produto era muito parecido. Era pra ser sério, cara. Era pra ser sério. Era pra ser sério. Cara, mas é muito louco. Um parênteses, assim, porque a gente fez parte de um bom pedaço dessa jornada que você tá narrando por conta do nosso grupo teatral, porque eu acho que você vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. É, mas assim, talvez eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de ver, assim, ao vivo, um grande artista é a minha lembrança de ver o Tadeu interpretando. Eu acho que o Tadeu, pra mim, é um dos melhores atores amadores, assim, que eu já conheci na minha vida, assim. Um talento absurdo de interpretação, de presença de palco, de... Um cara incrível, assim, incrível. E é muito louco, né? Um cara que, enfim, ele fazia isso pro hobby, não tinha nada a ver com a profissão original dele, né, e tal. Muito louco, né? Ele era pra ser sério, né? É, não, incrível, incrível. Muito. E agora acho que era o mais amador, cara. Ele se profetizou, acho que ele, a Regina, que a Regina também era uma excelente atriz. Ah, se profissionalizou. Eles se profissionalizaram. Muito legal, muito legal. Então, a Regina também era uma excelente atriz. Eu gostei, eu gostava muito de ver eles interpretando. E o Luiz Alberto, que era o diretor também, então eu tinha um respeito, que ainda tenho, né? A gente não tem mais contato, mas um respeito muito grande pelo Luiz como diretor, né? Ele tinha um jeito de falar com você sorrindo, que era com os olhos. Ele te dava uma bronca sorrindo e você ficava ali. E ele tinha umas técnicas muito interessantes, né? De orientação, de direção. E aí isso foi que foi me motivando mais pra frente. Então, o meu início mesmo foi ali, no Estúdio Seis Produções, né? Onde eu fiz esse de ficção científica. Entrei fazendo Coadjuvante N1, né? Que era onde o Francisco fazia, acho que o principal, que acho que era esse. Depois a gente foi pras duas faces... Da eletrônica. Da eletrônica. Esse nome é sensacional. Essas duas faces da eletrônica. Maravilhoso. E depois o Virajara, de José Jalencar, que eu fiz o índio Virajara. Então, você imagina, eu no Parque Ecológico de Tanguinha. Nossa, eu lembro das empurragens. Oito horas, sete horas da manhã, com barco, com flecha, com cocar, sem camisa, andando. As pessoas passando no parque dando tchau. Gente, tem índio, tem índio. Então, isso era muito interessante. E no teatro, o Luiz... Aí o Tadeu me convida pra poder participar de uma peça que eles estavam montando. Estrangeiros, não sei se era estrangeiros. Estrangeiros na terra da garoa. E que era até pra poder entrar no festival. Tem nomes, um melhor que o outro. Arrepia, cara. Os nomes são ótimos. Incrível. E era bem interessante porque era uma proposta bem diferente de trabalhar sem essa questão da cronologia. Então, você misturava uma hora, uma época com outra. Misturavam os atores, as personalidades, que eu falava da peça, com outras que não tinham nada a ver. Então, você ia viajando por uma série de coisas. Estrangeiros trouxeram muito isso, né? Trouxeram uma bagagem pra gente, pra poder estudar. Porque eu tinha que estudar, eu tinha que saber quem era Maluf, quem era Semana de Arte Moderna, né? Crime da Mala. Então, envolvia muita coisa, né? E era um casal, né? Eles se passavam por três casais. Um nordestino, um português e um italiano, né? Que vinham pra cidade, chegavam na cidade de São Paulo. E aí, iam tendo as outras. E a gente fazia vários, a gente acabava fazendo vários personagens, né? Os que não eram os casais, os outros rodavam com vários personagens. Então, isso foi bem interessante também, que me ajudou muito, por exemplo, a decorar texto. Que era uma coisa que eu achava absurda. Eu falei, nunca vou ser ator, que eu nunca vou decorar um texto desse, né? Tack! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto